Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez aí com um vídeo novo. Na realidade vamos fazer a continuação da série sobre a obra do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural. Esse é o terceiro vídeo. Eu acredito que com mais dois vídeos nós encerramos esta série. Então, vamos continuar. Então, falando sobre o novo paradigma. Bom, é assim. Considerando que cada era tem a duração de aproximadamente 2.150 anos, esotéricos e esquizotéricos têm os seus cálculos, segundo as suas correntes de pensamento. Se para alguns o ciclo de uma nova era começou em 2001, a era de aquário, para outros apoiados na interpretação fatídica do calendário maia, a era de aquário começou em 2012. Finalizando com isso, a era de peixes, que simbolicamente, ou pelo menos simbolicamente, ela começou com o nascimento de Jesus Cristo. Bom, e existem aqueles que acreditam que a nova era, ou a era de aquário, não começou, mas nós estamos em um período de transição. De qualquer forma, o auge da era de aquário será daqui a mil anos. Considerando que nós estamos vivendo a transição entre duas eras, então nós temos os efeitos e consequências de ambas. Ainda que em um nível mais sutil, em um nível mais baixo, mais sutil. Podemos colocar como exemplo o cristianismo. Por exemplo, há 200 anos atrás, o cristianismo tinha uma forte representação na Europa. Nos dias atuais, o cristianismo está em uma contínua decadência, com igrejas fechadas, destruídas, vandalizadas, e em boa parte pelo distanciamento da doutrina cristã das novas gerações, dos jovens de hoje lá na Europa. Seja pelo viés católico ou mesmo das correntes protestantes. O salto científico e tecnológico nesses últimos 100 anos, e a velocidade com que a ciência vem avançando, tudo isso também são sintomas que apontam às mudanças preliminares para um novo tempo. Então assim, com todo o imaginário que veio se criando ao longo do tempo em torno de uma nova era, de um tempo de mudanças significativas na estrutura do mundo, no pensamento humano, na sua forma de ver viver a vida, alimentado por organizações e escolas ocultistas, Fijap Capra, o físico, ele surgiu como uma voz no meio científico, uma representação no meio científico, e acadêmico, alardeando um novo paradigma, que seria resultado dessa nova era, trazendo um novo paradigma, ainda que sejam apenas umas amostras preliminares, que o Fijap Capra veio apresentar, como o próprio professor Olavo escreveu. Então, segundo Capra, o cientificismo, o mecanicismo e também o darwinismo social dominaram a nossa cultura há muitas centenas de anos, que esses três elementos, esses três movimentos vêm dominando todo o mundo. Agora, assim, isso bastou para o professor Olavo levantar duas questões. A primeira questão é o que significa, o que é dominar uma cultura? Segundo, o que significa exatamente muitas centenas de anos? Aí o próprio professor responde. Abre aspas para o professor Olavo, aí ele diz assim, uma certa ideia domina uma cultura quando, primeiro, ela é acreditada pelos intelectuais mais importantes de todos os setores. Segundo, as ideias concorrentes ou já não são férteis, quer dizer, já não expressam em obras poderosas e significativas, ou então já desaparecem completamente de cena, já desapareceram completamente de cena. Fecha aspas, que é um trecho aí do professor Olavo. E o professor Olavo ainda argumenta que, na Idade Média, o cristianismo era dominante porque os intelectuais, os filósofos, em geral, eles eram cristãos. e assim as outras correntes de pensamento não cristãs não tinham força ou não produziram nenhuma obra relevante. Então, da mesma forma que o pensamento marxista na antiga União Soviética dominou toda a cultura soviética até a década de 60, não havendo, nessa época, nenhum intelectual residente naquele país debaixo daquele regime que tenha produzido alguma obra com um pensamento contrário ao marxismo. Então, assim, todas essas três ideias que o Frigio Apicapa apresenta e que chama de dominante de fato não são ou não foram dominantes como ele diz. Muito ao contrário, foram fortemente contestadas, refutadas por intelectuais em todo o Ocidente. Então, o mecanicismo foi rejeitado desde o surgimento do mecanicismo, foi rejeitado por grandes pensadores, Leibniz, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, entre outros, para ser finalmente sepultado no século XX pelas ideias de Max Planck. O professor Olavo, ele acrescenta que o mecanicismo foi dominante apenas nos círculos universitários anglo-saxônicos. O cientificismo foi igualmente combatido e o darwinismo social só conseguiu ser dominante nos Estados Unidos e como crença pública, sendo rejeitado com muita força, com muita veemência no mundo islâmico, nos países católicos, além dos países comunistas, segundo o professor Olavo. Então assim, das três crenças que segundo Capra dominaram e ainda dominam a nossa cultura há muitas centenas de anos, o mecanicismo é a mais antiga, surgido com Descartes e depois formulado de maneira mais completa por Isaac Newton em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural que é uma obra de 1687 que veio a ficar conhecido pela intelectualidade europeia de maneira geral desde 1738 só mais tarde e veio a ficar conhecida através de Voltaire que divulgou esse trabalho do Isaac Newton o próprio Voltaire escreveu uma obra com uma linguagem mais palatável chamado Os Elementos da Filosofia de Newton somente no século XX com a redescoberta da obra e do pensamento de Leibniz que foi o principal opositor de Isaac Newton houve um crescente avanço nas matemáticas na lógica e nas ciências da natureza e o mecanicismo deu lugar ao probabilismo graças a Max Planck e a Werner Heisenberg e seu princípio da indeterminação mais conhecido como princípio da incerteza então resumindo o curto reinado do mecanicismo foi controverso desde o seu surgimento e o seu apoio estava apenas no centro acadêmico na esfera acadêmica não tinha apoio geral ou popular vamos dizer assim e o darwinismo social que é uma extensão do darwinismo biológico servindo até como argumento ideológico contra o capitalismo e eu coloco aqui uma citação do próprio Roger Scruton no livro Os Pensadores da Nova Esquerda ele faz o comentário que segundo Max Haukeimer que é um dos pensadores da escola de Frankfurt que segundo Haukeimer o triunfo da razão foi apresentado pelo mundo capitalista então é o sistema capitalista que apresentou a razão para o mundo como norma ainda que seja uma espécie de razão burguesa em que todas as coisas são recriadas segundo a imagem da classe média emergente então assim seguindo a ideia mirabolante do Frijap Capra em que a razão seria substituída pela intuição então nesse caso o sistema capitalista teria que sair de cena e a própria burguesia ao menos aquilo que se entende por burguesia que acabaria deixando de existir também uma vez que segundo Capra a razão será substituída pela intuição nessa nova era e e foi o filósofo e biólogo também outro antropólogo inglês Herbert Spencer que em sua obra Primeiros Princípios desenvolvendo a sua ideia a partir das ideias evolucionistas de Charles Darwin ele cria o Spencer cria o princípio sociológico da sobrevivência do mais apto o professor Olavo comenta com uma certa ironia que o Allan Kardec e a Madame Blavatsky adotam o termo evolução e eles dão um sentido místico a esse termo de evolução então o professor Olavo faz o seguinte comentário abre aspas já não são somente os anfíbios que evoluem em répteis e estes em mamíferos são as almas desencarnadas que no outro mundo evoluem em seres de luz subindo na escala cósmica enquanto os macacos descem das árvores fecha aspas o o cientificismo ele é a rejeição total por parte da ciência de qualquer explicação filosófica ou teológica da realidade só voltando um pouco atrás e dando uma breve explicação da diferença entre mecanicismo e cientificismo a visão mecanicista é aquela em que segundo se vê a maneira de se ver o mundo é como uma forma muito exata e muito ordenada então a visão mecanicista do mundo o mesmo do ser humano é como uma máquina é como um relógio que trabalha de maneira precisa então uma pessoa doente é um relógio com problema então essa é a visão mecanicista a diferença é que o cientificismo ele tem a seguinte visão para o cientificismo a ciência é a única que pode dar uma explicação da realidade é a única que explica a realidade é a única que tem resposta para tudo a religião deixa de ter qualquer tipo de resposta ou mesmo a filosofia então tudo se baseia na ciência ela é que explica tudo é claro que isso também foi rejeitado essa proposta partiu do filósofo Auguste Conte em sua obra discurso sobre o espírito positivo de 1844 então o Auguste Conte ele defendia toda essa ideia do cientificismo essa visão cientificista e a nossa república brasileira nasceu de um só golpe com a cabeça mergulhada na doutrina positivista do Auguste Conte e temos como lema positivista ordem e progresso adotado e colocado em nossa bandeira então não é à toa o pensamento tecnicista dos militares uma vez que em sua maioria desde o início da república em 1889 receberam como herança essa influência ideológica e o professor Olavo nos faz atentar ao fato de que em nenhum outro país do mundo o positivismo foi aceito ao menos sem contestação tornando-se a doutrina oficial do estado da república brasileira aqui do nosso país o nosso país então aceitou essa ideologia essa visão positivista sem nenhuma contestação apenas aceitou como verdade e pronto o professor Olavo deixa claro que ele não está questionando a validade holística em geral mas que a visão holística deveria ter defensores mais preparados que o Fijap Capra uma vez que o objetivo do professor era dar testemunho de um movimento de abrangência mundial e que o seu porta-voz mais badalado o físico Fijap Capra é aplaudido e prestigiado por intelectuais que já consideram a sua obra o ponto de mutação como um marco na história do pensamento sem atentarem para as falhas grotescas e as informações imprecisas das ideias colocadas nesse livro e que segundo o próprio Capra considera como um novo modelo da história cultural tendo como base de sustentação as concepções chinesas do homem e do universo então entre os anos de 2008 e 2009 só para contar um pouco da minha experiência eu participei de um curso técnico de gestão ambiental e um dos autores mais recomendados para leitura e para estudo era o Fijap Capra inclusive durante o curso foi apresentado a classe o filme Ponto de Mutação de 1990 que é uma adaptação livre da obra do Capra o filme dirigido pelo irmão do Fijap Capra o Bernard Capra ele apresenta três personagens com pensamentos estilos de vidas bem diferentes então no filme mostra uma cientista interpretada pela Livy Ulman um político interpretado por Sam Waterston e um poeta interpretado pelo ator John Heard e eu vou destacar aqui alguns trechos então um dos diálogos um dos trechos do diálogo desses três personagens e dos três personagens a Livy Ulman no papel dessa cientista é ela que domina o diálogo então um dos trechos diz o seguinte abre aspas as ideias da maioria de vocês de direita ou de esquerda parece-me antiquadas e mecânicas como um relógio fecha aspas comparando então esse pensamento mecanicista aí em seguida ela continua dizendo abre aspas Partido Verde pacifistas ambientalistas feministas eles foram todos para o Partido Verde o que mostra que o pensamento ecológico está ficando mais forte as pessoas veem o quadro geral veem que as questões estão relacionadas então fecha aspas então assim no caso o pensamento ecológico trata-se de um pensamento ecológico mas de viés esquerdista o problema é que esses grupos pacifistas ambientalistas feministas são ideologicamente esquerdistas em sua origem e o Partido Verde é um partido de esquerda ou seja a narrativa começa condenando as ideias da esquerda e da direita classificando como antiquadas mas logo depois ressalta que esses grupos ideologicamente orientados à esquerda estão se unindo a um partido de esquerda e que são pessoas que veem o quadro geral então tudo faz parte de um mesmo pensamento ideológico com uma cor mais uma cor a mais na bandeira da esquerda uma bandeira que agora se tornou rubro verde não é apenas a bandeira verde mas ela tem a paleta do verde além do vermelho ela tem a cor verde embutida nessa nova versão ideológica da esquerda usando como esse movimento ecológico também um outro trecho do filme do diálogo ainda com a Liviulman a cientista diz o seguinte olha que interessante abre aspas o Brasil por exemplo vocês sabiam que lá eles destroem a floresta amazônica a razão de um campo de futebol por segundo por que tentam pagar a dívida nacional com o gado e as terras nem tem tempo para vender a madeira põe fogo na floresta e o desmatamento é uma das causas principais do efeito estufa na atmosfera fecha aspas então veja essa mesma narrativa de destruição da amazônia destruição da camada de ozônio por conta das queimadas na amazônia quer dizer isso já lá na década no início de 90 aliás essa narrativa usando a amazônia já é bem mais antiga e ela ainda nos dias de hoje de vez em quando ela aparece então assim no filme nós vemos três estrangeiros falando da floresta amazônica que acaba sendo mais cômico do que trágico então nós vimos nós ouvimos esse mesmo discurso no final do ano passado no final de 2019 em que alguns líderes estrangeiros e militantes entre eles o presidente francês Emmanuel Macron que começou a disparar essa narrativa e toda a imprensa nacional internacional reforçando endossando essa narrativa da floresta amazônica no momento em que esse discurso começou a fomentar no momento em que algumas áreas da região amazônica passavam por queimadas naturais como sempre acontece todos os anos e outras áreas também elas eram queimadas por ativistas de esquerda ligadas às ONGs nacionais e internacionais isso ficou provado depois para que para que o discurso prevalecesse e ganhasse mais força no cenário internacional em um ataque direto ao presidente Jair Messias Bolsonaro então o discurso era esse o Bolsonaro está tacando fogo na Amazônia e essa narrativa foi alimentada durante mais de um mês apareceu toda aquela história da girafa da Amazônia e esses absurdos todos então ficou muito claro o ano passado para boa parte da população brasileira ficou muito claro que o plano globalista de internacionalizar a Amazônia ferindo assim a soberania do país então as pessoas perceberam que peraí isso aí é isso aí é fake não é assim não tem queimada na Amazônia Bolsonaro não está tacando fogo na Amazônia isso daí faz parte de um plano de internacionalizar a Amazônia e que não é de hoje e novamente adotaram essa narrativa da floresta amazônica de proteger a floresta porque as queimadas elas acabam afetando o meio ambiente o oxigênio a camada de ozônio aí veio ainda com aquela narrativa ridícula mentirosa de que Amazônia é o pulmão do mundo quer dizer tem gente ainda que acredita nesse tipo de coisa e para finalizar uma outra pérola do diálogo diz assim abre aspas se nossa agricultura nos alimentasse melhor em vez de desmatar a Amazônia para criar gado que tem carne vermelha e é uma das principais causas dos infartes talvez não gastássemos tanto dinheiro com corações artificiais fecha aspas então vamos ver esse absurdo aqui entendo que uma das causas do infarto é o consumo excessivo de alimentos ricos em gordura e colesterol isso todo mundo sabe e não a carne vermelha em si quer dizer tem uma variedade de tipos de carnes vermelhas carne mais magra aquela com mais gordura enfim só que ela é colocada no texto como se fosse a única causa deixando de lado o tabagismo drogas o consumo de álcool que estão também entre as principais causas do infarto então eu acredito que essa exclusão dessas outras causas é por uma certa conveniência uma vez que os ativistas desses grupos ambientalistas esses feministas os veganos que se opõem duramente contra o consumo de carne mas ao mesmo tempo são a favor da liberação das drogas além de fazerem uso indiscriminado de álcool e tabaco então eu conheço vários desses tipos de inteligentinhos pró nova era e consciência expandida especialistas em física quântica e que adoram saudar o mundo saudar todo mundo com namastê com gratidão eterna essa coisa toda então tem um monte de gente desse tipo que não come carne prejudicar os animais a violência contra os animais isso e aquilo e também por conta de proteger o meio ambiente enfim toda essa narrativa aí e vejam que interessante também no filme tem algumas observações por exemplo não é à toa o discurso inflamado da cientista interpretada pela Lívia Yulma não é à toa o discurso dela contra o patriarcado não se trata apenas de seguir o roteiro do filme a Lívia Yulma ela é uma feminista ela se tornou símbolo do movimento feminista na vida real atuando em um filme que tem como uma de suas propostas acabar com o patriarcado então parece muito conveniente outro ator o que faz o papel do político o Sam Waterston ele é democrata ele foi apoiador do Barack Obama na reeleição de 2012 e ele foi preso em outubro do ano passado de 2019 com a atriz Jane Fonda por protestar contra o aquecimento global fora do Capitólio lá em Washington DC então veja pega um monte de ideias propriamente esquerdistas coloca-se num filme que se de livre adaptação da obra do Fijap Capra e coloca ativistas dessas ideias ativistas de esquerda então a crença em resumo a crença de que um movimento da nova era vem trazer uma alternativa libertadora para o mundo não passa de um embuste bem arquitetado e esses grupos que de alguma forma vem endossando esse movimento de nova era são grupos ideologicamente esquerdistas e progressistas são tentáculos culturais do globalismo então é tudo muito bem planejado não é nada assim que coincidência não tudo muito bem planejado então é isso pessoal terminamos mais um vídeo da série a nova era revolução cultural do professor Olavo eu acredito ainda que teremos mais dois vídeos pela frente para a gente encerrar de vez eu agradeço a presença de vocês obrigado se gostarem se vocês gostou do vídeo deixem o like se gostou faz aí o seu comentário deixe o seu comentário é importante para a relevância do canal também se você não é inscrito se inscreva ativa aí o sininho para estar recebendo os nossos vídeos e continue acompanhando a gente no canal tá ok então um abraço e faça o seu caminho